Segunda-feira, 17 de julho de 2023, vamos às nossas oportunidades de concursos abertos e previstos para você ficar estável, tranquilo e seguro. Bom, eu sou Wagner Fernandes, estou aqui para te ajudar nessa jornada. Só que hoje eu vou começar com uma notícia não muito boa. Deixa eu só entrar aqui nas notícias de concurso. Mas sabe o concurso da Administração Penitenciária de São Paulo? Foi cancelado temporariamente, vamos ter notícias provavelmente nos próximos dias, mas é ruim. O edital já aí, tudo certinho, de repente eles cancelam. É aquilo que eu digo, eu sempre digo, mesmo depois do edital pode acontecer alguma coisa, na maioria dos casos não acontece, mas é que aconteceu. Bom, como que a gente vai ver hoje o vídeo? Nós vamos conversar sobre as notícias do dia, boatos de corredor, concursos populares, populares, área de educação, tribunais, fiscal e controladoria, legislativo, policiais e militares. E aqui eu sempre indico, se você está começando na área de concurso público e precisa ajuda, olha, não sei por onde começar, como estudar, como é que se faz para escolher um concurso público, me manda aí nos comentários que eu te mando material grátis sobre o assunto. E também, se você quer saber quais os cursos, eu indico que é aqueles que eu consigo uns cupõezinhos, uns cupõezinhos, plural de cupão estranho, para você conseguir um desconto legal, eu te mando aí também. Bom, vamos começar com as notícias do dia, ainda não saiu, acredito, não atualizamos o SAP, porque saiu agora há pouco, mas temos aí CEMIG, com edital publicado, 240 vagas para nível médio e superior, temos a Universidade Estadual da Paraíba, com edital publicado, temos o Conselho Regional de Técnicos Industriais do Rio de Janeiro também, CEASA Santa Catarina também, ISS Guararema, São Paulo, com edital publicado, ISS Itupeva também, com edital publicado. Superior do trabalho, a gente está aí com a banca definida, é a SEBRASP, temos o Instituto de Previdência de Terezinha, ainda temos a Banca Definida também, a FCC, CEPLAG Minas Gerais com banca definida, é a, acredito que é a ACCESS, né, ACCESS, não sei, DETRAN, Rondônia também, com comissão formada, Prefeitura de TAPES, conheço TAPES, Rio Grande do Sul, com edital publicado, temos Prefeitura de Nova Bassano, Rio Grande do Sul também, com edital publicado. Bom, boatos de corredor é o seguinte, aqueles concursos que não tem nada no papel, mas a gente tem boatos aí sobre ele. Temos o Transpetro falando que vai ter um novo concurso aí, Correios e Caixa e BNDES também, divulgando o novo concurso e a ANEL também. Na área de concursos populares, a gente tem o concurso para diplomata, as inscrições vão até dia 13 de agosto e temos aí o temporários do IBGE, as inscrições vão até o dia 19, então você vai ter que correr lá. Com comissão formada, a comissão formada tem um grupo de pessoas organizando o concurso, a gente tem agente de trânsito de Fortaleza, temos agente rodoviário do Distrito Federal, FUNAI com previsão de vagas para nível médio e superior, INCARA com previsão de muitas vagas, temos o MEC, temos o Ministério das Relações Exteriores para cargos mais administrativos e temos o SAD Mato Grosso do Sul. Autorizados aqui são concursos do Executivo Federal que já estão autorizados no edital, acredito que nos próximos 5, 4, 5 meses estão saindo. Temos o analista de TI, temos o Auditor Fiscal do Trabalho com muitas vagas, gente, esse aqui é o maior concurso dos últimos, de toda a história, acho, do Auditor Fiscal do Trabalho. Temos a Agência Nacional de Mineração, temos o CAP, CNPq, DENIT, Frio Cruz, FNDE, ICMBio, INEP, INMETRO, IMET, INPI, MAPA, Ministério da Saúde, Ministério das Minas e Energias, Ministério do Meio Ambiente e o Oficial de Chancelaria do Ministério das Relações Exteriores. Eu estou deixando o link na descrição aqui do site do Próximos Concurso se você quer saber mais notícia, é só clicar aqui no link e você ver mais detalhes, tudo que você, salários, tudo que você precisa saber aí sobre, este concurso. Bom, solicitados, são concursos que o órgão solicitou, mas ainda não teve autorização, eu acredito que praticamente todos vão ser autorizados, só não vão sair nos próximos meses. Temos a Agência Nacional de Águas, ANAC, ANS, ANS, ANTAC, ANTT, ANVISA, Biblioteca Nacional, Banco Central, CESIPAN, SENEM, CVM, EPPGG, IBAMA, IBGE, IBRAAM, INSS, INSS, um outro concurso e temos o IPEA. Na área de educação, com a edital publicada, a gente tem as secretarias de Birigui, São Paulo, Glorinha, Rio Grande do Sul e Nova Trento, Santa Catarina. Banco escolhido, a gente tem a do Amapá, FGV, e do Rio de Janeiro, RBO. Comissão formada, a gente tem a do Ceará, de Palmas e de Teresina. Autorizados, temos a Secretaria de São Paulo e de Manaus. Agora a gente vai para o pessoal da área de tribunais, do jurídico, Ministério Público, Defensorias, Procuradorias e tudo mais, pessoal do Direito mais, mas tem vaga aí para nível médio, o primeiro aí já vai ser. Depois a gente vai para a área do Legislativo, Fiscal e Policial. Bom, com o edital publicado, a gente tem a Defensoria de Minas Gerais, com vagas para nível médio e superior. Temos o Ministério Público de Rondônia, PGE do Pará, várias PGMs, Caxambu, Minas Gerais, Francisco Beltrão, Paraná, Maravilha Lagoas, São Sebastião do Alto, Rio de Janeiro, Santa Maria da Serra, São Paulo, São Tomé das Letras, Minas Gerais, São Vicente, São Paulo, e Uruaçu, Goiás. Temos o TJ de São Paulo, o TJ de Sergipe, o TJM de São Paulo, com vagas para nível médio e superior, e o TRF3. Com o Banco Escolhido, a gente tem a Defensoria do Mato Grosso do Sul, é a AOCP, do Paraná com o Suplã, do Rio de Janeiro para Defensor FGV, e de Rondônia é a Sebrasp. Temos o Ministério Público do Amazonas para promotor, é a Sebrasp também. TJ Goiás para Juiz FGV, Minas Gerais vai ser a MS Concurso, do Amapá para Psicólogo e Assistente Social FGV, TRT-15 FCC, TRT Santa Catarina FCC, e o Juiz do TST, aí a gente tem, os juízes não, TST, não é juiz, temos a Sebrasp, na verdade, eu não sei aqui o cargo, não, não está o cargo, se não me engano, não era juiz, vamos esclarecer, se você me lembra aí dos comentários, que está aqui sem link. Bom, com comissão formada a gente tem o STJ, os TJs do Acre para Ibra, Mato Grosso para Juiz, Pernambuco para Cartórios, Roraima, temos os TRFs do Rio de Janeiro, Pernambuco e Minas Gerais, MPU Nacional com vagas para técnico e analista, temos o Ministério Público do Mato Grosso do Sul, do Piauí, do Amazonas e do Rio de Janeiro para promotor, PGE do Sergipe, PGE da Bahia para analista e assistente, temos o PGM Rio de Janeiro e o TRT do Rio Grande do Norte. Autorizados a gente tem a Defensoria Pública do Paraná, Defensoria Pública da União, PGE de Roraima, PGE do Rio Grande do Norte, TJ Mapá, TJ Goiás e TRT do Distrito Federal e Tocantins. Temos aí o Ministério da Justiça com concurso solicitado e a probabilidade do TSE e do TRE Unificado, que eu acredito que vai sair lá por outubro e aí é o meu achismo, eu acredito que a prova vai ser lá por janeiro. Minha área fiscal e controladoria é muito ISS, gente, os ISS estão saindo aos montes. Temos Carrancas Minas Gerais com edital publicado, Guararema São Paulo, Guaxupé Minas Gerais, Itupéva São Paulo, Lourinho São Paulo, Santa Rita Paraíba, São Lourenço Minas Gerais e o grandão, o ISS mais desejado de todos, que é o de São Paulo. As inscrições vão até o dia 25. Temos o, com o banco escolhido, o Tribunal de Contas do Distrito Federal, a Sebrasp, e o TCE São Paulo FGV. Comissão formada aqui tem uns que a gente tem que dar uma olhadinha que está muito tempo parado. Temos a CGE Roraima, CGE Rio de Janeiro, CGM Fortaleza, Cefaz Mato Grosso do Sul, o Cefaz Paraná muito tempo parado, já começa a me dar um pouco de medo quando fica muito tempo parado. Temos Cefaz Mato Grosso, TCE Paraná, TCE Bahia, TCE Mato Grosso do Sul, e TCE Espírito Santo. Autorizados temos CGE São Paulo, ISS Goiânia, Cefaz Acre, Cefaz Rio de Janeiro, e TCE Rio de Janeiro. Na parte do Legislativo, com o banco escolhido, a Assembleia de Roraima e Vunesp, com comissão formada, temos a do Espírito Santo, Rio Grande do Sul, e Câmara dos Deputados. Autorizados, a gente tem a do de Pernambuco, Rondônia e do Paraná. Por fim, área policial e militar, a gente tem concurso de bombeiro do Paraná, com 10 vagas para nível médio, edital publicado, do Maranhão também para nível médio. Temos curso de formação de sargentos da aeronáutica, temos a SVSEX, Marinha, temos as PMs do Maranhão, para nível médio, Paraná nível médio, Rio de Janeiro para área da saúde, São Paulo aqui nível médio, 2.700 vagas para soldado, temos a Polícia Penal do Acre, e aqui a Polícia Penal de São Paulo, infelizmente, foi cancelada temporariamente, vão ficar de olho, vão ficar de olho nesse concurso. Com banca escolhida, temos a SEJUS do Espírito Santo, Polícia Civil de IBADE, Polícia Civil de Pernambuco, ainda não descobriu, se alguém sabe a banca que saiu, faz tempo que eles disseram que saiu a banca, mas não descobriu qual é. Temos a PM do Amapá FGV, do Rio Grande do Norte IBFC, da Paraíba IBFC, Bombeiros da Paraíba IBFC também, do Amapá FGV e do Acre Consupla. Comissão formada, a gente tem a Brigada Militar, ou Polícia Militar do Rio Grande do Sul, IGP do Rio Grande do Sul, esse aqui está a tempo, esse aqui eu já estou começando a me preocupar também. Temos a Polícia Civil de Santa Catarina, Tocantins, Piauí, São Paulo, PM do Tocantins, Roraima e Paraíba, Polícia Penal da Bahia, Tocantins e Rio Grande do Norte. Autorizados, temos Bombeiros do Rio de Janeiro, do Maranhão, do DF, Polícia Civil do DF também, PM de Pernambuco, do Rio de Janeiro, Polícia Penal do Ceará e Politec Pernambuco. Temos aí solicitados Polícia Federal para administrativos e Polícia Rodoviária Federal para vários cargos. Essas são as notícias de hoje, se precisar ajuda, só chamar, se viu alguma impropriedade, me avisa aí para a gente corrigir junto. Abração e sucesso!